Meus amores, penúltimo episódio e a gente tá o quê? A gente tá sofrendo aqui junto com Onur e Etchê. Por quê? Porque ele chega lá, ele vê, a vê na casa de Hazar e ela iria sequestrar o Hazar, né? Ou seja, ela chegou ali a sedar o amigo do Onur e ele descobre isso, ele primeiro a leva presa, algemada, mas ele a leva pra casa dele. E ali ele se abre, ele fica com raiva, ele quebra tudo, ele quer socar a parede, até que ele vai e fala pra ela o que a gente já sabia. Como é que você pode fazer isso comigo? Eu nunca amei mulher nenhuma, mas eu te amei muito. Gente, ele fala isso. Ele chega a trancá-la ali num outro quarto, ela fica de um lado da porta, ele fica do outro lado, ela chorando sentada na porta, ali atrás da porta, e ele sentado do outro lado e a gente esperando, meu Deus, é a penúltima episódio, meus amores, perdoem e sejam felizes. Mas ela conta a verdade pra ele. Que ela foi criada pelo Hazar, mas que ela não conhecia o Tivan, que ela não tava enganando ele, mas pra ele tá muito difícil acreditar nisso tudo. Ele falou, agora vem ser uma mentirosa, você não foi sincera comigo, você foi a primeira pessoa que eu coloquei, que eu acreditei, fora ali do núcleo dos agentes. Então, ele tá sofrendo bastante. Ela ainda tenta se justificar pra ele, diz que ele foi, a pegou, a conheceu quando era muito garotinha, a criou, protegeu, mas de certa forma também, abusou dela batendo nela, mas, e é que ela tem muito medo dele, que ela assinou várias notas de promissório, então ela deve muito dinheiro a ele, e que ela precisa fazer tudo o que ele quer. Ele diz que, tudo bem, que é uma coisa que ele vai prometer, é que ele não vai livrar ela da cadeia, que ela precisa ficar presa, e quando ele abre a porta, ela levanta e passa por ele e diz, aquele onur não existe mais. Aquele onur que você conheceu, ele, né, você não é mais, você não é nada pra mim, você é uma pessoa comum pra mim. Gente, eu tô louca pra ver se aquele lau cair, saber que aquele homem é policial, e ser presa, era um sonho da minha vida, nesses dois episódios, é o que eu mais tô esperando. Porque ela tá ali, passando a perna até no irmão dela, cara. Falou que vai mandar o irmão dela pra Inglaterra, porque ela queria colocar, na verdade, o tal do Hazard no lugar do irmão, porque as empresas estão tudo sendo vistoriadas, e a deles estão limpas. Então, ela ofereceu a empresa, sendo que é a empresa do irmão. Ele que toma conta, não é só dela. Ela, na verdade, né, não é nada, por enquanto. Ela é trambiqueira mesmo. E aí, teve uma cena meio tensa, porque o Hazard pediu pra ver se ela tinha um namorado, ela falou que vai se casar, que ela tem noivo, pediu pra ver a foto, e claro que ela sabe a cara do onur. Mas, ela não mostrou, ela falou, é melhor deixar pra mim e tal, e ele falou da Mavia. Mavia é Etie, mas só que ele usa esse nome, né, que é o nome dela original, e Etie é o nome dela lá de guerra. E aí, ele falou que você pode precisar dela, porque ela é a melhor lada, eu confio demais nela. É, esses dois aí, botar na cadeia e perder a chave. Ele segue não acreditando no que a Etie fez, ela fala pra todo mundo ali, que ela enganou, que ela devia estar de uma comunação com o Tivan. Enfim, gente, mas a cena mais tensa de tudo isso é quando o presidente chega e demite ele, faz ele entregar a arma e o destitivo. E é isso, ele assina, e diz que ele é um civil, que ele tem que terminar com a Irrelau, e não acompanha mais nada da organização. Sem o ONU, a Etie vai depor pra Ayla, né, e ali ela, é a Ilá, acho que só, gente, ela, a tia dele. E aí, ela vai contar toda a história de quando ela fugiu pra encontrar a irmã, porque quando ela voltou, a irmã dela tinha sido adotada por uma família rica de Istambul, ela só tinha uma foto falando que eles eram joalheiros e tinha uma foto de uma mulher com um anel, ela foi em busca disso. Quando chegou em Istambul, a vida era difícil, ela não encontrou ninguém, ela começou a viver nas ruas com o Musti, que é aquele melhor amigo dela, careca hoje em dia, ela é uma criança um pouquinho mais velha que ela. Eles começaram a roubar, né, pra sobreviver, e um dia eles encontraram o Hazar. O Hazar os adotou, entre aspas, e mais colocou eles pra fazer roubos. Abusava deles, né, assim, trabalho escravo mesmo, dava comida pra eles, mas quando eles não queriam fazer alguma coisa, ele batia neles até o rosto deles ficar muito marcado, ela falou até o termo azul, e ele também não dava comida e água pra eles. Então ela contou essa história toda. Gente, esse velho, que é o chefe, ele é o pai do Anu, ele acabou de falar isso pra tia dele. Ele, ele... Essa esposa é da filho mais velho ali, gente, toda feliz, achando que o Tivan indo pra Inglaterra vai dar barra limpa pro marido dela assumir, só que ela não imagina que arrelar uma cobra, né? Bom, a Etie, ela escreve tudo, ela coloca ali no depoimento todos os roubos, tudo que ela sabe do Hazar, e ela conta a história depois pra todo mundo da equipe, exceto pro Anu. Ele até chega a comentar com a Ayla, tipo, olha, eu queria muito que o Anu lesse, ela fala, não vai ler porque ele não é mais policial, então um dia, quem sabe, você não conta pessoalmente. Ela jamais vai querer me ver novamente, e jamais vai visitar a Mavi, que é ela de verdade, na prisão. O Anu fica ali olhando, todas as fotos das pessoas da família e ele não vai desistir não. Aliás, gente, essa cena aí, ele tá com aquela cara de bofe, de capa de livro hot da Amazon, aquelas assim, picante, dark romance, tipo ele. Bom, o Tivan vai falar pra família toda que ele vai embora porque ele tá sendo ameaçado, ele precisa ficar um tempo indo na Inglaterra, e a Etie vai ali pra pegar mais coisa, na verdade vai, pra devolver o celular e tudo dele, ela conseguiu. E aí, o que ela fala também ali é que ela vai buscar alguma coisa lá em cima, e a mãe dele fala, ela ficou aqui dois dias, vem buscar coisa aqui há dois meses. O Anur termina com a Hilal, já era sem tempo, não era sem tempo, né? Mas ela fica pro térreo, obviamente, ele devolve o relógio pra ela, que ela deu de presente, e ela diz pra aquele que ele vai se arrepender, ou seja, a mafiosa vai dar um tiro nele daqui a pouco. Gente, o Tivan, ele chama a Etie pra morar com ele na Inglaterra, e ela vai dizer que tá apaixonada por outra pessoa, só que ela tá usando um ponto que a Meleque tá ouvindo, e não deixa de ser verdade, ela tá completamente apaixonada pelo Anur, né? Essa Hilal completamente descompensada, colocando a culpa na Etie, descontando nela toda a fúria de ter levado um pé na bunda, né? Tudo bem que o Lu tá apaixonado por esse tipo, mas mesmo que se não tivesse, a gente não ia ficar contigo não, linda, você tava sendo só usada, tá? Então você já começou sendo usada e terminou sendo usada, acabou, descarte. Ih, você não vale nada porque você tá enganando seu irmão. Enfim. O Tivan mesmo tendo levado um fora, né? No caso, a gente não tinha um nada, mas ela, né, ela disse que não ia, tal, porque tava apaixonada, ela disse que não era, o cara que ele achou que era, tal, o cara que é amigo dela, mas ele foi super legal com ela, até, gente, eu até tô gostando mais dele que da Hilal. O Nufa, eu não pedi a tia dele que não ia mais se envolver, que tava de boa, que não tinha encontrado ninguém, olha lá o que ele tá fazendo. Tá se metendo, obviamente, ele não desistiu, ele tá parecendo eu que falo assim, não, não vou começar outra novela turca antes de terminar aquela que eu ainda estou comentando. E o que eu fiz? Comecei um monte. Tudo cancelada, tudo no meio do negócio, é, o Nufa, tamo junto. Aí a tia se abre com o melhor amigo dizendo que tudo que aconteceu e que por que que ela entregou o azar porque ela não quer continuar fugindo dele, ela prefere, né, enfim, a prisão do que ficar nessa história que já é uma prisão. Enquanto isso, o tio pergunta pra tia se ela já gostou dele. Ah, ela, você já me amou? Ela faz uma carinha e diz, hum, claro que sim. Gente, o Nuf chega em casa, ele pegou aquela música da Dra. Calcanhoto. Entre por essa porta agora e diga que me adora você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vambora. Vamos lá, meu filha, entra, vambora que tá o penúltimo cabete emocionado. Gente, o Anur tá ali, ele acaba ouvindo um barulho e ele vai ver que é a tia, ela tá escondida ali atrás dos arbustos e tal, ela vai até ele, ela quer se despedir dele, mas ele não acredita em nada que ela fala. Ele tá com muita raiva dela. E aí ele liga pra tia dele, pra Ayla, no momento em que a tia tá ali recebendo, né, pegando a mão do tio, explicando por que que eles não deram certo, né, teve um gap ali de comunicação entre eles, eles tão ali vivendo o romancinho deles, mas ele liga, ela confirma que ela é a nova chefe da operação e que é pra ele deixar ela ir. E aí ele entrega o telefone pra tia, ela fala, por que que você tá fazendo aí? Ele falou, eu queria me despedir do Anur, né, então, ou seja, ele não perdoa ainda não. O Tivan vai atrás do Anur e acaba encontrando a Ayla e ele já tá convencido ali, mas só que chega aquele bobão, gente, com a pizza, que eu esqueci o nome, aquele que é mais gordinho. E esse Fred Mercury aí, gente, acaba tendo que bater nele, desacordar ele, pra ele esquecer ali um pouco do que ele acabou de viver, porque ele viu o cara que tinha roubado o negócio do leilão, né, e vai atrás. Enquanto isso, a Etchê vai atrás do armazém pra achar o Hazard, porque essa é a combinação, o combinado dela com a Ayla. Só que, ela vai ficar presa dentro de um frigorífico ali. Por quê? Porque o Anur vai atrás dela, ela vai escutar um barulho e quando ele entrar no local, ele vai deixar a porta bater. E ele, obviamente, bem clichê, os dois vão ficar presos, mas não vai dar pra curtir, né, gente, porque ali tá faltando ar, ali é um frigorífico, uma parte que tá congelada, refrigerada, na verdade, e ela tá começando a ter uma crise de pânico, desespero deles e nosso, né. O Tivá acorda na loja e a Ayla tenta ali, né, engabelar ele, falar que não, que não aconteceu, que não conhece o cara, mas ele fica bem desconfiado e vai embora. E era o Melly, né, gente, porque eu tinha esquecido o nome, é o Melly. Ele tá ali, inclusive, com um ponto, vendo, mas ele desce exatamente numa hora que ele não era pra ter descido, né. Gente, ele faz de tudo pra que, se é ela que tá passando mal, e tira o casaco e entrega pra ela e abraça e fica beijando a mão dela, mas só que esqueceram uma coisa nessa cena. Olha essa terceira take que eu vou colocar pra vocês, o print. Aí a tia tá com um casaco amarrado na cintura que ela não tira, gente. Não pode ter o menor cabimento. Por que ela não tira esse casaco que coloca? Porque ela tava preocupada com ele congelar. Mas ela tá cobrindo o quê? O fogo, a bunda dela ali? Sei lá o que que é isso, gente. Olha, não faz o menor sentido ela não ter tirado esse casaquinho da cintura. Gente, como diria a Pabllo Vittar, ha, 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 é isso, gente. Tá de parabéns. Ela tá de aniversário, mas coitada, não deu sorte de aniversário. Ela não fez o pedido certo. Tá ali com a alma, tá morrendo, congelada. Tá o verdadeiro let it go. Bom, ele muito fofo, vai lá, acha uma velhinha. Ele tinha comprado um presente pra ela e ela já tinha dado, né? Ela já tinha aparecido assassino. Não sei se eu comecei a comentar com vocês pra não ficar enorme o vídeo. Mas é isso, meus amores, eles estão presos. É claro que não vão morrer porque já falta um episódio e é esse que a gente vai comentar logo em seguida, hein? Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos até o final com Rui, um, dois, mais.